Olá, queridos irmãos e irmãs de fé. Hoje iremos fazer uma fortíssima reza de cura. Nela, iremos recitar passagens bíblicas poderosas e orações antigas com a esperança e a certeza de que iremos lhe ajudar a ter muita fé, a acreditar no poder da oração e no poder de Deus para a cura de suas enfermidades, doenças e lhes livrar de todos os males do mundo. Peço que junte-se a nós, seguindo o nosso canal e nos ajudando a levar orações a mais pessoas a cada dia. Vamos então à oração. Reza de cura para todas as enfermidades, físicas, mental e espiritual. Meu Senhor, Tu és o médico divino, Tu dás a vida, e a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso, hoje, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença que é a ausência da saúde, porque Tu és o próprio bem. Opera em mim, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade, também uma cura física. Que seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, ou através dos médicos e dos remédios. Aumenta a minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, e já agradeço humildemente, por toda a obra que estás realizando, em meu coração e em meu corpo neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que estão pedindo orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Eu Te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste. Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a Sua glória, dai graças ao Seu santo nome, porque só Ele é poderoso, e digno de eterno louvor. Senhor, dai-me saúde para meu corpo e que eu coopere com uma vida disciplinada. Senhor Jesus, creio que estás vivo e ressuscitado, creio que sempre falas comigo pela palavra. Creio que estás presente realmente no sacramento do altar para me alimentar, creio que respondes as orações de todos os que Te buscam de coração. Eu Te louvo e adoro, Te rendo graças, Senhor, por teres vindo por amor a nós, como pão vivo descido do céu. Tu és a plenitude da vida, em Ti, ninguém é esquecido, de Ti, vem o perdão, a paz e a saúde. Visita-me com o Teu auxílio, e renova-me com o Teu poder, tem compaixão de mim, e abençoa-me em todas as minhas necessidades. Cura-me, Senhor Jesus, cura-me em meu espírito, dando-me vitória diante do pecado. Cura-me em minhas emoções, fechando as feridas das minhas mágoas, frustrações, rancores ou ódios, cura-me em meu corpo, devolvendo-me à saúde física. Hoje, Senhor, Te apresento com total confiança a minha doença, e Te peço, cura-me completamente, como curaste os doentes que Te procuravam quando estiveste aqui na Terra. Eu creio, como promete a palavra, carregou os nossos pecados em Seu corpo sobre o madeiro, para que mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por Suas chagas fomos curados. Estou seguro do Teu amor por mim, e mesmo antes de ver os resultados da minha oração, eu Te digo com fé, obrigado, Senhor Jesus, pela bênção que já estás derramando em meu favor. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que deu a Seu Filho, Jesus Cristo, um poder infinito sobre todas as forças que existem na Terra, perdoe todos os nossos erros e pecados, livre-nos de nossos sofrimentos e tentações, angústias, desânimos e desesperos, e tire a confusão de nossa cabeça. Que nosso Anjo da Guarda vigie durante a noite, para que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Deus de infinita bondade e misericórdia, que pela Vossa Palavra, podeis curar doenças e enfermidades, pelo Vosso poder, dai saúde às pessoas que vos clama com tanto carinho, tende compaixão delas, restituí-lhes a saúde, a coragem, a tranquilidade e o gosto de viver, para que possam dar-vos graças com a alma transbordante de paz e alegria. Derramai em nós, vos suplicamos, Senhor, as bênçãos de saúde que tanto imploramos. Com o Vosso poder, entre em nossa corrente sanguínea, percorrendo todas as nossas células. Visita, todos os nossos órgãos, e restaura tudo aquilo que não estiver conforme a perfeição que criastes. Abençoai o nosso entendimento, e concedei a todos os profissionais da área de saúde, para que munidos da santa sabedoria, possam fazer um diagnóstico preciso, e que com Vossa ajuda, eu possa ser curado das doenças que me abaterem. Assim como o Vosso amantíssimo Filho, pelo poder confiado por Vós a Ele, curou vários enfermos, também pedimos para que retirem de nós todo o princípio de enfermidade, e que possamos, com a Vossa graça, ser portadores de uma santa saúde. Tudo isso vos pedimos, pelos méritos sacrosantos de Vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Sagrado e Divino Jesus, peço a Tua benevolência neste momento de aflição e doença. Derrama a Tua luz sobre mim, e concede-me a cura e a saúde. Com Tuas mãos poderosas, remove todas as enfermidades que me afligem, renova minhas forças, fortalece meu corpo, e restaura minha mente e espírito. Eu me entrego à Tua vontade, confio na Tua sabedoria e no Teu amor. Que a Tua graça flua através de mim, e que eu seja curado em todos os níveis. Em nome da Divindade Suprema, que esta reza seja ouvida e atendida, que a cura se manifeste em mim, e que eu esteja pleno de saúde e vitalidade. Senhor, escuta meu apelo por cura e renovação, envia Tua energia vitalizante para todo o meu ser, restaurando-me à saúde e equilíbrio. Que Tua luz divina penetre cada célula do meu corpo, eliminando toda doença e desarmonia. Que a força da Tua cura permeie meu ser, restaurando-me à plenitude e bem-estar. Peço que dissipes toda dor e aflição, e que me preenchas com a energia vital. Que a sabedoria ancestral guie meu processo de cura, e que eu seja fortalecido em corpo, mente e espírito. Ó meu glorioso Senhor, a Ti entrego minha confiança, pois sei que Teus poderes de cura são infinitos, que Tua graça e misericórdia estejam comigo, enquanto trilho o caminho da cura e renovação. Senhor, peço que cureis todas as doenças que durante esta reza, foram pensadas, escritas ou faladas. Que todas as preces feitas aqui hoje sejam atendidas com a sua bondade. Em especial, peço-te, que cureis o mal do câncer, ansiedade, mal de Alzheimer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças infecciosas, dores nas costas e cabeça, diabetes, doenças renais, problemas na visão, na fala, na digestão, e na audição. Se for na cabeça, tire-te Santa Teresa, se for nos braços, tire o Senhor dos passos, se for nas costas, tire o Senhor com compostas, se for no peito, tire o Senhor com o jeito, se for nas pernas, tire-te Santa Bardanela, se for na barriga, tire o Santa Margarida, se a dor é na frente, valem meu Senhor São Vicente, se é por detrás, valem meu Senhor São Brás. Ó divina luz que tudo permeia, neste momento, tua cura anseia. Com amor e fé, te suplico, Senhor, envia tua bênção, trazendo o resplendor. Em teu poderoso nome, eu clamo, pela cura que tanto almejo e chamo. Que tuas mãos misericordiosas alcancem, toda dor e enfermidade não avancem. Com gratidão, abro meu coração, receba esta súplica com devoção. Que cada verso desta oração entoada, traga a cura desejada, tão ansiada. Que a saúde flua como uma fonte, e renove cada célula em minha fronte. Que minha alma, corpo e mente encontrem, a cura profunda que o Divino acende. Em harmonia com o Universo e com Deus, que eu seja curado, ó ser luminescente. Que esta prece seja um sinal, de que a cura que se manifesta é real. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Amém.